Então pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo de DBD, estamos aqui com o Leon e estamos aqui para jogar algumas partidas para ver no que vai dar, certo? Esse vídeo não tem muito objetivo, eu vou jogar algumas partidas com o Leon e com essa build aqui, ó. Um Tad de Ferro que tira todos os meus gemidos de dor, esperança que me dá 7% do efeito de estado de celeridade por 120 segundos, duro na queda que me permite desviar de um hit e fama acelerada que quando o sobrevente é enganchado eu ganho 3 pontos de progressão e quando eu acerto um teste de perícia no gerador é ótimo, todos os pontos são consumidos e cada um ponto desses dá 1% a mais de progressão de reparo, fechou? Eu também vou levar uma lanterninha porque é meio que característica eu sempre usar a lanterna e é isso aí, vamos lá buscar jogo, eu quero pegar umas partidas bem legais com vocês, me segue no Twitter, na Twitch e no Instagram, os links estão na descrição e eu estou postando dois vídeos por dia, um de Resident, de Resident, um de DVD e o outro do jogo do Ash, Evil Dead o jogo, certo? Então fica ligado aí que mais tarde... Sai Siri, eu não estou falando com a Siri, mano, a Siri ativa do nada, desculpa. Então é isso aí, o nosso cara é muito sem profissionalidade, né? Enfim, vamos buscar jogo, te vejo na partida, bora. Vamos lá então, pessoal, para a nossa primeira partida. Estamos no Yamaoka, a variação do Oni. Interessante, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, Hunters. Opa, já dei de frente com ela. Não sei como ela não conseguiu errar, mas eu agradeço, mano. Não me pergunte, eu não sei o que está acontecendo aqui agora, mas... Não sei, mano. Ela não ia ter ângulo para poder acertar essa machadinha, mas aparentemente tinha. Ela provavelmente vai levar aquele ali Que tem duas pessoas fazendo Se não levar eu vou ficar triste Mas eu acho que eu levo Ah, não levo Não levo nem a pau de overall Tá Não foi uma perseguição É... Muito boa não, mano Porque eu tava ali no meio E o meio não é muito bom pra Chase Tá, ela transforma a tonela De todo jeito Não sei E eu relei no geno, tá? Esperando que ela fosse voltar Tem uma pedra ali no meio do loop Tá ligado? É Ela vai me tonelar Eu vou ter que dar a vida agora, mano Porque senão eu tô fodido Um começo horrível da minha parte Cai ali, cai aqui Se eu não jogar bem agora Acabou Porque ela vai vir Ela vai vir quente agora Tentando me tirar do jogo Provavelmente Provavelmente Os caras tão curando ali Se ela me salvar aqui Já vai ser uma coisa muito boa Acho que salva Isso, velho Não tenho o DS Não tenho nada Aperta o shift Pelo amor de Deus Obrigado Obriguei, Edu Vou meter o pé, mano Eu tô com um pouco de... Um pouco não Bastante medo Não posso fazer cagada agora Já fiz muita merda Eita, porra Ela tá aqui na frente Nem tinha visto Mas Deu pra salvar? E agora eu vou meter o pé Meti o loop E agora eu meti o pé Mas Esse cara me viu E agora Simplesmente Fudeu Né? Porque eu não tenho Carro Não tenho teto E se ficar comigo É porque gosta O meu Ha, 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 ha Não vai pro lepo Quem lembra Esse clássico Da literatura Eu vou apelar, mano Tentar jogar de uma forma Bem safe Morri Bom, pelo menos eu tô na palha Isso não é possível Que essa mina não vai conseguir me salvar Tá todo mundo Foda-se pra mim Essa é a verdade Sinto que ela só vai pegar Ela tá Fazendo um monte de fake E vai acabar que você vai pegar Sinto que ela só vai pegar agora Não Te movimenta, mano Nossa Não tem o pé daqui Não precisava curar, velho Mas eu não vou curar, não Vou ir rushando esse daqui Essa partida tá Tá bem difícil pra mim, né, mano Nossa senhora Ela tá meio que campando ali É o base Então eu acredito que ela vai mesmo Campar Pelo menos um pouco Eu vou ver se eu consigo descer ali Não consigo Talvez se eu passar por trás aqui Eu consigo ter uma oportunidade pra descer Mas eu não tenho certeza Não, ela voltou ali Acho que a Nia vai trocar de gancho Vou tentar, talvez Se eu não conseguir Não entendi o que aconteceu Não, não tem como se matar aqui Ah, a Nia tá ali Então beleza O Jeff aqui morre Tá, se ela não levantou mais chadinha Porque ela não tem Nossa, como é que tem? Não vou nem tentar salvar aqui Porque eu não tenho escolha, mano Eu tenho que ir embora Porque senão eu vou acabar morrendo O Jeff nem foi pro gancho ainda Então não vale a pena Eu tentar fazer uma play Arriscar morrer Sendo que o Jeff ele pode só Ir pro gancho Pelo menos a primeira vez dele, né Eu tô tendo que ser mais cabeça agora Pra consertar os erros Que eu cometi lá atrás, tá ligado? É foda, mano Quando você começa, você é errando Eu vou ficar aqui E vou fazendo esse gem Daqui a pouco eu recupero O meu ataque decisivo, né Ataque decisivo Ah, velho Eu fui sair do gem pra não... Obrigado O meu DH, eu quis dizer Recuperar de exaustão Eu tô ficando maluco, eu acho Esse jogo, mano Esse jogo tá me deixando Louco da cabeça Tá, mas eu já tô no último gem Tem um portão pra... Tem logo ali, ó Terminar esses aqui E já ir pra aquele portão Eu tô com seis stack Vou usar eles aqui Se ela levar um desse ali Vai ser ótimo Ela me tunelou ali atrás Mas eu acho que ela Viu que eu relei no gem Se ela pegar Ah, provavelmente não viu nada Ela só não respeita desse Ela não viu Tá, eu acho que aqui eu faço resgate Sabe por quê? Calma, ela vai estar esperando Eu estar aqui no cantinho Vai Me viu Me viu Nois Esse último gem precisa sair, mano Ele precisa sair logo Tem na check Tem na check, vocês lembram Não, tá vindo em mim Hope, pelo menos Mas eu acho que isso aqui é minha morte Ela recarregou Se eu usar o hope Pra meter o pé Ai, se tem um portão ali Se ele estiver sendo aberto Eu até consigo escapar Não, não tá E a Jenny tá logo aqui E aquele ali? Também não Nossa, muito perto Muito perto Por causa do no way out Por isso que não tá sendo aberto Eu vou ter que ficar aqui O Jeff Foi mal O Jeff não morre gancho também Ela nem quer, mano Ela tá simplesmente Ignorando os caras Eu sou o alvo da mina Olha lá Ela ignorou completamente O Jeff machucado ali É eu quem ela viu Esse foi o setex mais sem intenção Que eu já fiz na minha vida, mano Sério Eu não queria de jeito nenhum Ter feito isso Desculpa Vou começar a abrir esse daqui Começar não Terminar Acho que se eu der a volta O portão ali tá 9 e 9 Vocês viram, né? Eu tenho um pouquinho de hope sobrando Ela achou que eu fiz o mindgame ali Agora o portão tá 9 e 9 aqui Eu só preciso Se alguém abre o portão Porque ela tá mirando pra cá Nice Deu bom, mano No fim das contas Nice Essa partida foi uma superação pra mim Eu comecei jogando bem, mal Mas eu consegui, né? É... Me recompor E... É Eu acredito que eu fiz uma boa partida No geral, sabe? No começo fui mal Só que nesse fim de jogo Eu consegui jogar bem É... Vamos lá pra próxima partida, pessoal Deixa eu só ver se o cara vai escapar Ele tá procurando a hatch Enfim, não sei porque ele tá Fazendo isso Eu vou ter que esperar pra ver Porque... Senão eu vou morrer de ansiedade Eu preciso saber se ele escapou ou não Muita paciência ele tem Coisa que eu não sei se eu tenho Tanto assim Ele quer porque quer a hatch Mas não vai pegar a hatch, não Enfim GG, vamos lá pra próxima partida, pessoal Vamos lá, então, pessoal Pra nossa segunda partida Coldwind Tomara que seja um buba É uma Huntress Tá De novo Será que é a mesma? Difícil Mas não é impossível Ah... Corrupt A outra tinha corrupt? Não lembro Enfim Aqui, vamos E, mano, eu vi um comentário Muito engraçado esses dias No meu vídeo Que era, tipo assim Foi um vídeo que o cachorro Deu uma boa De uma latida O pessoal comentou Cachorro latino Notificação chegando Bebendo café Esse é o tipo de vídeo Que a gente gosta Eu fiquei, nossa Feliz Eles gostam do conteúdo Pelo que é Não só pela Sei lá, mano Pela qualidade Também, né Mas Enfim Vocês entenderam O que eu quis dizer aqui agora Vamos comentários Da hora de ver Eu curto Vai estar em Chase Com a Fang A partida passada A gente conseguiu Vencer uma Huntress De uma forma bem bonita Na minha opinião Eu acho muito bonito Reviravolta assim Começa jogando mal E tal Só que consegue se dar bem Depois No Infelizmente Nossa Claudia Meu Deus Essa Claudia Eu não entendi nada Eu não entendi nada Sabia que ela ia jogar Então eu segui reto Mano Essa Claudia Tá louca da cabeça Eu não sei que vou fazer Alguma coisa aqui Mas eu acho difícil Ah, tentei, mano Vou embora Tchau Aliás Tchau 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 Antes que eu faça merda Base? Base Tá, só que a Claudia Ela parece ser bem iniciante Só ver o Nick Não conheço Pode ser isso aqui também Não conheço Então Um gen feito ali Tem esse aqui Vou começar a fazer esse daqui Mas a partida começou Meio Estranha Diferente Vamos ver como é que vai ser O segmento dela Fazer esse gen aqui com a Claudia Provavelmente aquela Huntress Vai dar uma boa De uma campadinha ali Porque é base Tá ligado? E base com a Huntress É bom Porque é bem difícil Porque é bem difícil de sair Vou ser sincero pra vocês Que quando eu jogo de Huntress E pego um base assim Eu aproveito Porque É uma verdadeira Delícia Então eu compreendo Ela aproveitar Mas ela tá aproveitando bem Tá logo ali embaixo Tá Mas se ela acampar Pelo menos eu tô rushando o gen Se ela acampar E levar aqui Não vai dar tanto Muito Só que ela vai te me curar aqui Vai ser muito bom É Vamos resetar E daí a gente faz o resgate Ali na mina Ela tá se matando Ou ela só errou Enfim Não sei Mas ela já tá se matando Um a menos A gente ia salvar Mas Ela meio que não quis Pra mim tanto faz Com todo respeito Mas Vocês viram Não sou eu falando Ela não demonstrou Ser muito experiente Então não vai ser uma perda Muito grande Acho que dá pra vencer Nossa Eu não chego aqui Ah Ela puxou a machadinha Agora eu chego Será que ela tá cheiso comigo? Eu consigo Levar ela pra longe Eu acredito Me viu Vamos ver se Fazendo isso Talvez eu pego Uma cheese Talvez eu pegue Minha morte Também Pode ser Cachorro latindo Como vocês amam Eu não sei se eu Não sei se eu Tudo porque eu quis Chegar com uma lanterna Que eu sabia Que não ia der carga Eu sabia Tipo assim Mas eu quis cegar Eu sou uma lanterna Bambuza Bom saber disso Tá As duas estão Luchando O problema é que é Pra aquele lado E Já foi Dois gem Pra aquele lado Eu acho Foi aquele ali Do 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 abatedor Então se saiu Da cheque E E aquele ali E a gente fez aquele ali É trigem Tá ligado Certeza É trigem Elas pararam Pra resetar Ah eu sou muito bobão Né véi Pelo amor de Deus Por que Por que Que eu Tentei cegar E fiz essa play Torta Véi Nossa Ela campando Com Com a menos Vamos ver se ela vai Campar Não sei Acho que não Terminou o gem Enfiou a gente No trigem Ali Ali Deve ter um Logo ali Ou aqui no meio Ainda Pra piorar Enfim Eu acho que eu morro O primeiro gancho Também Não sei Não Mas Também não vai me salvar Aqui Puxa aqui comigo Cheguei comigo Olha que a chance Pessoal Consegui Ruxar isso daqui Enquanto a mina Fica em chase Tenho três stack Pra usar Tenho três stack E não tenho medo De usar Eu to na metade Já Se a cladet conseguir Fazer uma boa Chase Ali Eu termino isso daqui Até se ela cair O tempo da mina Levar pro gancho Eu pego os stack Talvez esse gem Saia Isso aqui vai ser Muito vacilo Se ela deixar Esse gem sair Vai ser muito vacilo Da parte dela De honesto pra você Não sei se sai Mas se sair Grande vacilo Ela tem pop Lembra? Então acho Acho não Tenho certeza Que ela vai vir aqui Segurar o máximo Que eu conseguir Bora Skill check Skill check Skill check Enfim Dá pra terminar De qualquer jeito Eu vou deixar O portal 9-9 E daí Eu vou lá Pra salvar A menina Não chegou a acender Ali né Entendeu Ai Se eu fazer A play Certa Aqui Pra não Dar merda Tem um portão Logo Ali atrás Ela provavelmente Vai ir Pra Pra algum Dos portões Vou vir Aqui por Trás Aqui Pra ver Se eu Pego Esse save Já E daí Eu não sei O que a gente Faz depois Não pensei Nessa parte Salvar aqui Também Tem que ser Bem inteligente Ficar acima Não sei Se eu tô Sendo Mas Tentando Tá Se a Cláudia tiver Um DS Imagina a merda Que dá Pra Hunter Sobre Todo mundo Pega a lanterna Me dá Sua Deixa eu Usar Vai dar Não Tá Estamos Safe Mas Vamos tentar Salvar A Cláudia Ué Ela morre Sai 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 Então Safe Enfim Bom Eu vou embora Porque a menina Ela provavelmente Também tá Safe E se ela não tiver Ela pega A hatch Ou sei lá Vamos ver Tá Safe Também GG Então Mano Duas partidas Boas Contra Duas Antres Boas Também E É isso Espero muito Que você tenha curtido Se você curtiu Por favor Não esqueça de avaliar Vou ficar muito feliz Se você Avaliar De forma positiva Se for negativa Também Avalia E me fala O porquê Que você não gostou E é isso aí Mano Muito obrigado Até a próxima Eu te amo E fui Tchau Tchau Tchau